Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando sempre com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz e paz, aí o seu coração, a sua vida. Terça-feira, dia de Bom Dia Prosperidade, 6h40, tô te esperando, hein? Você começar bem seu dia, principalmente você que nunca participou, você não tem ideia do que você tá perdendo. O dia que você participar, você vai falar, meu Deus, como é que eu passei meses sem participar do Bom Dia Prosperidade? Aí você vai entender, experimenta um! Começar seu dia com a vibe elevada, super bem, né? 6h40 da manhã, tô te esperando. Gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre o poder do recomeço. Nossa, pensem em alguma lista de verbos importantes na vida da gente, né? Amar, perdoar, né? Tem vários verbos, né? Seguir, seguir, mas recomeçar é um dos verbos que eu acredito que sejam mais lindos, mais transformadores, mais profundos que a gente pode conjugar na nossa existência. Primeiro porque a vida é um grande recomeço, concorda? Cada reencarnação é um recomeço. Se você não acredita em reencarnação, tá tudo bem. Então vamos pensar nos dias. Cada dia é um recomeço, né? Você começa do zero. Você acordou, tá recomeçando. Cada semana é um recomeço, é ou não é? Pra alguns a semana, tecnicamente, começa no domingo, né? Mas a gente sente que começa na segunda. Então vamos pensar o seguinte. Toda segunda começa uma semana nova, ou se você preferir, todo domingo. Mas não é um recomeço? Todo mês não tem o dia primeiro? Não é um recomeço? É ou não é? Todo ano não tem o dia primeiro de janeiro? E mesmo os outros países que seguem calendários diferentes, né? O calendário chinês, hindu, muçulmano, enfim. Não tem o judaico? Não tem um dia do ano novo que é o recomeço? Então, identifique que recomeçar, gente, é um presente que Deus nos deu. E uma das coisas mais lindas de recomeçar é que você pode, a qualquer momento, recomeçar processos que estavam completamente errados. Por mais que a gente tenha andado no equívoco, sabe? Você pode recomeçar. Imagina aquela pessoa que durante muito tempo se entregou ao alcoolismo, às drogas, perdeu família, sabe? Se distanciou de todo mundo. Mas um dia a ficha caiu. Mesmo que tenha sido diferente, mas caiu. Vou buscar ajuda, vou fazer diferente. Sozinho eu não dou conta, mas eu vou ser humilde. Eu sou dependente químico por hora. Sim, mas a minha família é mais importante. Eu não quero perder minha existência. A pessoa recomeça. Ela se dá a chance, mesmo com a fragilidade, mesmo com a tendência a continuar no vício, sabe? É que é uma enfermidade, não é frescura, é algo sério a ser trabalhado, mas tem que ter a atitude de recomeçar. De repente você está lá naquela história, você se largou. Tem gente que se larga, fisicamente agora falando. Larga o corpo, a saúde. Larga o espírito, gente. Tem pessoas que leem qualquer coisa, qualquer besteira. Passa a vida toda consumindo pessimismo. Olha os jornais que se você exprimir, sai sangue. Olha só a audiência dessas novelas, olha os filmes de terror, sempre lotam o cinema, né? Na Netflix, o que mais tem é filme de gente sendo morta, assassinada. É impressionante como as pessoas gostam disso. Inclusive você que está escutando aí, na maioria das vezes. Você acha que isso é um conteúdo legal? Bem, cada um com as suas questões. Mas chega uma hora que você fala, é, eu acho que eu tenho que mudar aquilo que eu estou consumindo e botando na minha alma. Então, recomece. Gente, você está na área financeira. De repente, você passou a vida toda, eu não dou conta, eu não consigo. Quem sou eu? Oh, pobre de mim e tal. Recomece. Argue a mente de miséria. A gente falou isso tanto, né? Na questão do coach financeiro, na vida quântica. Abra-se para prosperidade. Ou você acha que Deus quer um mundo de miseráveis. É só você pensar um pouquinho. E assim vai. Vai na área da saúde. Relacionamento, gente. Relacionamento. Às vezes a gente sente que está falhando como marido, não é? Como esposa. Como filho, como pai, como mãe. Gente, vamos recomeçar. Porque se você ficar nessa ladalinha, que eu não quero mais ficar nela, sabe? De que, ah, eu não dou conta. Ah, Ricardo, eu não consigo. São muitos anos de dor e sofrimento. Sim, ok, beleza. Você desabafou, maravilha. Mas resolveu alguma coisa? Não. Você mudou alguma estratégia? Não. Então vão ser mais alguns anos de sofrimento. Meu filho, minha filha, para de reclamar e recomeça. Entende? Gente, chega de desculpa. A vida pode acabar a qualquer momento aqui na Terra. Qualquer instante a gente pode desencarnar. E aí nós vamos recomeçar. Só que no mundo espiritual, ela é diferente. Lá nós vamos ter que colher o fruto que a gente semeou aqui. Mas e se a gente não semeou bons frutos aqui? Como é que faz? Lembra que isso é tão sério que Jesus amaldiçoou a figueira seca. Veja, o próprio Cristo, com aquele coração maravilhoso dele, ele amaldiçoou a figueira seca. Está no Evangelho. A figueira não estava dando fruto, ele amaldiçoou, ela secou. Olha só, os discípulos falam, meu Deus, olha só a figueira que o mestre falou secou. Então veja, gente, que nós somos figueiras que podemos dar grandes frutos, mesmo depois de a gente ter se perdido, ter tido problemas, ou a gente pode simplesmente secar. Isso não tem nada a ver com os problemas da vida, tem a ver com as nossas escolhas em relação aos problemas da vida. Então, meus amigos queridos, do fundo do coração, se você quer ser mais feliz, já que nós estamos falando bastante sobre felicidade agora, voltamos, nosso foco é você ter uma vida feliz, né? Me comprometi com vocês a falar nas próximas semanas sobre felicidade, trazer conteúdos maravilhosos sobre esse assunto que eu amo tanto. Então, recomece. Pare de choramingar, para de reclamar, seja lá do que foi, recomece. Busque ajuda, faça sua análise íntima e lembre-se que Deus está sempre do seu lado, a espiritualidade amiga, você tem sua fé, você tem suas orações, escolha o caminho que você desejar, mas recomece, enquanto ainda é tempo. Seja qual for a área, o que eu mais desejo hoje é que você recomece e que daqui a algum tempo você agradeça a si próprio pela decisão de ter realmente aceitado recomeçar. Tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Se você achar que faz sentido, ajuda a gente a compartilhar essa pílula com as pessoas que você tanto ama e acha que podem se beneficiar de alguma maneira dessa mensagem. E espero vocês no Bom Dia Prosperidade, às 6h40 da manhã, terças, quartas, quintas, né? Você recomeçar todos os dias, daquele jeito, com aquela vibe. Combinado? Até breve, meus amigos queridos. Obrigado a você que compartilha as pílulas, hein? Que não se omite aqui no Brasil e no exterior. Até muito breve. Bom recomeço, hein? Música